Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo Ranking Road to Infinity Season 1, né, do World Infinity, não do jogo, do Armor King, porque a gente começou como Warrior, infelizmente, porque a gente já tava vindo com alguns chars aí, os dois chars, no caso, já tava com o Devil Jin, tava pegando com o caso aí, mas já terminou agora, então vamos continuar aqui com o Armor King, hoje a gente vai de Black Panther, Wakanda Forever, então, quando aparecer alguém a gente volta, é hoje o primeiro vídeo, na verdade, hoje é o primeiro vídeo de ranked com o microfone novo, então vamos ver como é que fica, E eu tô com, escutando o fone, com esse fone aqui agora, que era o meu microfone, agora vai ser o meu fone headset pra eu escutar o jogo, então vamos lá, quando aparecer, agora sim, quando aparecer alguém a gente volta Acho agora vai, hein, Conexion 5, Let's Go, Wakanda, Wakanda Forever, sem estar direito, né, pelo amor de Deus, aí, Wakanda! Vini Barreto! Já apareceu aqui no canal algumas vezes Fragnaventure, ixi, tinha um ranking mais próximo não, jogo? Tô vindicator ainda É sempre assim, aí quando tiver Usurper, não vai vir ninguém, Vini Barreto, nem Usurper, nem Juggernaut, já viu, eu não vi Juggernaut agora, né, seria bom também, um a mais só, melhor que Venture Então vamos lá, melhor, pelo menos a gente joga, né, o importante principal é a gente jogar, né, tô esperando o maior tempo aqui Bacanda Forever Temos o Rambo aqui Rambo Rápido Rápido no Low Levantar a parede Droga, errei Boa defesa Ah, apertei dois. Ah, mano, como você toma um Alice em T4 e já sai abaixando assim? DDT, The Burning Knuckle, and Shining Wizard. Bate no Lariate mesmo. Nossa. Apertei, mas acho que estou desatrasado. DDT. Ah, pelo amor de Deus, né? Hum, o jeito que eu fiz o melhor, né? Vacilei ali. Eu achei que ele estava morrendo, mas ele estava. Toma. Uou. Boa sorte. Você está abaixando demais, né? Boa. Eu abaixei! Boa, 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 boa. Por favor. Lembrando que é FT2, pessoal. Então, vamos lá. Wakanda forever. Boa. Hum, com a mão não foi muito bom. Suplex. Boa para a parede. Errei. Larga. Ah, meu tombstone. Achei que iria dar o. What the... Marra isso. Toma. Wow, Chinese assim. Wow. Opa! Outra! Chinesa de novo? Eu não vou dar Chinesa, eu vou dar um Rage Art. Com meu save. Opa! DDT. Nice. Setup City. Make one. Será que chega na parede? Acho que não. Opa! 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 Você perde! Fiz merda! Vamos pro próximo! New Challenger! Acho que talvez não seja um New 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 New! Opa! Talvez seja o Bini Barretta de novo. Não! É o Dark Bozo! O Robin! Será que a gente vai conseguir realmente jogar dessa vez? Que ele apareceu uma vez lá no Rank de Carlos e é mais... Ele... Mas caiu, né? Ele tava de Armor King. Ele tá de Armor King de novo. Mas a gente não jogou, como eu falei. Nem chegou. Tipo, caiu lá... Assim. Salve, Robinho! De novo! Vamos ver se a gente consegue jogar dessa vez. Marta Eternal Ruler. De Raven? Pum, 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 pum... Pum, pum, pum... Nós dois estamos de... Black Panther. Só que ele tá de... Caveira Vermelha. Caveira da Morte. Round 1. Fight. Fiquei Ah, ttt O que é que é que é bom? Oh! Oh! Ducking, huh? Dark! Opa! Opa! Você salvou! Oh, não! Oh! Meu Deus, eu saí da parede! Me larga! Me larga, robinho! Sai! Eu acho que ele quer brincar. Tchau! NICE! Oh, ele está vivo! Tchau! Tchau! O 3 mais 4! Oh! O reverso! Eu fiz uma rápida! Ops! Ah, eu tentei fazer a mesma coisa. Giant Swing! O fogo! Se não der, até que morre! Hehehehe! Shining Wizard! Ou Shining Black, né? No Armor King! Wakanda! Tá! Tchau! E aí? E aí o robinho ouvi-se falando que não joga bem de arma quem não acho que não é você está jogando bem Tome! Era o que você queria fazer comigo? Não! Opa! Tava apertando o back-kill! Por que que eu não quero o robinho? É normal isso daí! Não! 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 Nossa! Pegou no back-dash Hop kick No grab Será que chega na parede? Acho que não. Está muito longe Powercrushing? Nossa Powercrushing foi eu buscar Uh! Sidestep 2 низa P Nick Zemi Sim! O Black Panther! Valeu, Robinho. Vamos pra última do dia, última 52 do dia. Conexão, muito boa. Foi uma coisa que eu falei no outro vídeo que ele apareceu, né? Sentia a ver se a conexão tava boa. Eu não vi problema. Aê! Mais uma conexão 5, hein? Se bem que o... O Vini Barreto lá apareceu 5, mas na outra tava 4, né? Mas tudo bem. Aí, olha o Black Blood de novo. Robinho! Mais uma mirror match. Mas agora não tem paredes. Ah, não vai dar pra... Eu gosto de parede. Com Armor King, porque... É onde ele fica mais divertido. Os setups na parede. Mas sem parede é de boa. Ainda faz o barulho da armadura. Olha, ele ganhou uma... Duas lutas de alguém, né? Olha, ele ganhou uma... Giant Swing! Ah, quebrou. Ow! Ow! Foi difícil ele saber muito o que fazer Não, 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 não O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos ver o Plexão da Jalala? Unlock! Giant Swing! K.O. Essa musiquinha que eu odiava, não tem que ver isso. Caraca, eu estou apertando os dois mano. O que isso fez? Não. Estou aqui do lado. Polk! Você ganhou! Essa foi a Lili Strat. Shuuu! Estou preparando para a próxima batalha. A batalha. Estou preparando para a próxima batalha. A batalha. A batalha. A batalha. Mas a gente não perdeu nada. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. Estou preparando o para a próxima batalha. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. Nossa, eu me ferrei. Tudo errado ali, tudo errado, tudo errado. Perdi a paciência. Sai. Fique. Ah, eu dropei o combo. Tem uns costumes de fazer aquele ali que eu esqueci de fazer o mais fácil. Boa. Não precisava fazer aquele. Nossa, pick up city. Variato! Bom, é isso aí. Conseguimos fazer esse vídeo. Fiquei um pouco receoso no começo. Demorou bastante. Depois das duas primeiras lutas também demorou muito pra achar. Até porque o Robinho tava jogando com alguém, né? Ele tava com duas wins agora. Por isso deve ter demorado. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. GG, Robinho. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Achei bem hype esse vídeo. Foi bem divertido. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. E falou. Wakanda forever. Lembre-se. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho